Quantos que rolam na madrugada Vão descendo, descendo no abismo Sem ver, sem sentir Morrem no submundo das drogas Quantos que já se foram daqui Muitos deles não podem ser livres E vivem assim Quatro paredes Uma grade na janela Em cada porta a gente vê Um sentinela Onde a tristeza impera Só a desilusão Tanta gente vivendo Em plena solidão Este povo precisa Da minha oração Mas Jesus Vai te tirar da lama E te fazer feliz Vai te tirar da lama E te fazer feliz Quatro paredes Uma grade na janela Em cada porta A gente vê Um sentinela Onde a tristeza impera Só a desilusão Tanta gente vivendo Em plena solidão Em plena solidão Em plena solidão Esse teu verniz Vai te tirar da lama Vai te tirar da lama E te fazer feliz Vai te tirar da lama E te fazer feliz E te fazer feliz O que é isso?